Fala aí rapaziada, beleza? O Cuiabá acertou a contratação de Bruno Alves para a temporada de 2024. Bora para mais um conteúdo que eu vou te explicar tudo sobre o atleta. Quem é, principalmente, como ele atua e como pode se encaixar nessa equipe do técnico Antônio Oliveira. Eu sou Vinícius Martins e você está no canal Quatro Linhas. O Bruno Alves é um zagueiro de 32 anos revelado nas categorias de base do Figueirense. Mas lá na equipe de Santa Catarina ele demorou um certo tempo para se firmar. Foi emprestado para cinco equipes até retornar ao clube. Ele só foi se consolidar realmente em 2015. E aí ele foi ganhando minutos, foi sendo um titular, inclusive, indiscutível da equipe. Fez parte da campanha, da permanência na elite do futebol brasileiro em 2016. No ano seguinte, em 2017, foi quando ele apareceu realmente. Fez um belíssimo campeonato brasileiro daquele ano, apesar do rebaixamento do Figueirense para a Série B. Ele permaneceu no clube no ano seguinte, em 2018, para a disputa da segunda divisão do futebol brasileiro. Mas saiu no meio daquele torneio. Foi quando ele se transferiu para o São Paulo. No São Paulo ele demorou um certo tempo também para se firmar, né? Em muitos momentos no banco de reservas, em outros sem receber oportunidades. Mas aos poucos foi se firmando. E foi peça bem importante na conquista do título paulista de 2021 em cima do Palmeiras. Ele não era um titular daquela equipe. Era reserva principalmente de Arboleda, Miranda e Léo Pelé. Naquela equipe do técnico Hernan Crespo. Mas quando alguns desses jogadores não poderiam atuar por N motivos, o Bruno Alves sempre entrava e sempre dava conta do recado. Mas ele foi se firmando, cara. Foi recebendo bastante oportunidades. Não à toa o São Paulo, a equipe, até o momento que ele mais teve oportunidades na carreira. O clube que ele tem mais jogos como jogador profissional. E fez parte também da campanha do Brasileiro de 2020, que terminou em 2021. Quando o Tricolor liderou o Brasileirão até a 30ª rodada naquela equipe do Fernando Diniz. E o Bruno Alves era titular ao lado de Arboleda. O São Paulo, inclusive, depois acabou tendo resultados negativos e não confirmou o título brasileiro. Mas ele foi peça bem importante naquela campanha que muitas pessoas gostaram. Pelo menos até a 30ª rodada do campeonato que o São Paulo fazia. Depois ele saiu e foi atuar no Grêmio em 2022. Também foi peça bem importante no Tricolor Gaúcho. Fez parte, foi titular durante boa parte da campanha do acesso à elite do futebol brasileiro em 2022. Ele fez dupla, às vezes com o Jeromel, às vezes com o Kahneman. Mas ele sempre atuou, sempre teve minutos. Ele que, inclusive, foi emprestado do São Paulo ao Grêmio. E esse bom desempenho do Bruno Alves fez com que ele ficasse para 2023 e aí sim disputa da Série A do Brasileirão. E nesse ano ele jogou bastante também em quantidade. O Bruno Alves também teve bastante oportunidades. Principalmente com a lesão do Jeromel. O Jeromel ficou de fora praticamente a temporada toda. E o Bruno Alves jogou bastante, cara. Em alguns momentos com linha de quatro, com dois zagueiros e dois laterais. Em outras, o Renato Gaúcho, nessa temporada, utilizou um sistema com três zagueiros. E aí o Bruno Alves sempre jogou, sempre recebeu bastante oportunidades. Principalmente ao lado de Rodrigo Eli, que é um atleta que estava atuando na Espanha. E veio aqui para o futebol brasileiro. Revelado, inclusive, pelo Grêmio. E também do Kahneman, que todo mundo já conhece. E se eu citei que ele fez parte da campanha do título paulista pelo São Paulo em 2021. É um atleta que, inclusive, também é bicampeão catarinense pelo Figueirense. Nas temporadas de 2014 e 2015. E também bicampeão gaúcho pelo Grêmio em 2022 e 2023. Então, é um atleta que, apesar de não ser títulos tão relevantes assim no cenário nacional, no cenário continental. Acumula suas conquistas aí ao longo da carreira. O Bruno Alves é um zagueiro não tão alto assim. Tem cerca de 1,85 de altura. E é destro. E ele não é um zagueiro consideravelmente técnico. Ele não é aquele zagueiro que vai dar um passe diferente. Que vai ajudar muito nas construções das jogadas. Não tem esse cacuete. Mas é um zagueiro de muita imposição física. Ele é muito forte nos duelos. Ele gosta bastante do contato. Então, o Bruno Alves se caracteriza bastante quando enfrenta centroavantes fortes fisicamente. Centroavantes que gostam de jogar de costas. Que gostam de fazer esse jogo de pivô. E o Bruno Alves se sente mais confortável jogando contra esses zagueiros. Tem uma certa velocidade. É um zagueiro relativamente veloz. E só para fazer um comparativo. Que eu estou explicando as características do atleta. É um jogador que pode atuar pelo lado direito. Pode atuar no centro do campo. Pode atuar pelo lado esquerdo. O mapa de calor do jogador nos campeonatos brasileiros nos últimos anos comprovam isso. Eu separei para você o mapa de calor dele em 2023 pelo Grêmio. Que mostra ele jogando bem pelo centro do campo. Em muitos momentos sendo esse cara do meio no trio de zaga do Grêmio. Que jogou durante várias partidas nessa equipe do Renato. Em 2022 pelo mapa de calor. Ainda na série B. Na segunda divisão do Brasileirão. Também pelo tricolor gaúcho. Comprova que ele jogou um pouco mais pelo lado esquerdo. Então ele também pode fazer essa função por esse lado. Pelo lado esquerdo apesar de ser um zagueiro destro. E em 2021 pelo São Paulo. Principalmente nas mãos do Crespo. Mostra que ele atuou um pouco mais pelo lado direito. Naquela época o São Paulo utilizava em muitos momentos três zagueiros. Assim como o Renato do Grêmio em muitos jogos do Brasileirão desse ano. E o Bruno Alves fazia a função principalmente por esse lado direito. Diferente do que ele fazia no Grêmio nesse ano. Que era um pouco mais centralizado. Então é um zagueiro. Que pode fazer os dois lados. Pode atuar em vários sistemas. Com linha de quatro. Com linha de três. E só para fazer um comparativo. Com os principais zagueiros do Cuiabá. Nessa temporada. Eu fiz uma relação de estatísticas. De números. Do Bruno Alves. Em comparação com o Marlon. Com o Imperiur. E também com o Alisson. Os três principais zagueiros do Cuiabá. Pelo menos foram no Brasileirão desse ano. Eu vou soltar aí no vídeo a tela. Para a gente acompanhar com um pouco mais de clareza. Saca só. Olha lá o comparativo deles no Brasileirão desse ano. O Bruno Alves. O Bruno Alves teve 84% de acerto no passe. Marlon 87%. O Imperiur 86%. E o Alisson 90%. Números de interceptações por partida. Bruno Alves. Uma. Marlon 0,8%. Imperiur o mesmo número. Também 0,8%. E o Alisson 0,5%. Desarmes por jogo. Bruno 1,1%. Marlon 1,4%. Imperiur 0,7%. E o Alisson 1,1%. Bolas recuperadas por partida. Bruno 3,7%. Marlon 4,8%. Imperiur 4,2%. E o Alisson 3,4%. Cortes por jogo. Bruno 3,7%. Marlon 4,1%. Imperiur 3,3%. E o Alisson 3,9%. E os duelos aéreos vencidos. O Bruno Alves teve uma taxa de assertividade de 61%. O Marlon 64%. O Imperiur 52%. E o Alisson 67%. Vale a gente destacar que o Alisson atuou apenas 16 partidas nesse Brasileirão. E isso acaba influenciando tanto pela parte negativa quanto pela parte positiva dos dados. Eu só coloquei do Alisson porque, de certa forma, seria injusto eu não colocar. Até porque ele recebeu oportunidades. Ele atuou. Mas saiba que os dados são influenciados porque o atleta em muitos momentos entrou no decorrer da partida. Enfim, às vezes jogou poucos minutos e isso conta como uma partida jogada. Mas é... Bom, enfim. Decidi colocar o Alisson também. E comprova exatamente aquilo que a gente vem falando. Como o Bruno é aquele zagueiro, claro, no bom sentido, rebatedor. Não é um zagueiro muito técnico. Eu acho que pode ajudar, cara. Acho que pode agregar sim. Não sei o que o Antônio Oliveira pensa. Mas eu acho que pode ser um atleta que pode atuar em vários sistemas. Assim, o Cuiabá em muitos momentos nessa temporada utilizou três zagueiros. Utilizou esse sistema para dar uma consistência defensiva maior. E o Bruno pode fazer N funções dentro dessa formatação do campo. E é um cara experiente, não só na idade, 32 anos, assim como o Alisson, assim como o Ipereuri, assim como o Marlon. Também são caras bastante experientes. Mas experiência também em vivência, cara. A gente sabe que o Cuiabá vai disputar a Sul-Americana nesse ano. E o Bruno Alves já disputou três Libertadores pelo São Paulo, né. Então tem realmente essa vivência em torneios do continente Sul-Americano. Eu acho... Bom zagueiro, acho que pode agregar bastante. Acho que tem plenas capacidades de ser suar. É claro que, pô, se a gente for analisar friamente os números, o Ipereuri teria que ir para o banco de reservas, né. Mas a gente sabe, frisando, sublinhando bem forte, que o futebol não se resume apenas a números, tá. Inclusive o Ipereuri, apesar de uma taxa de assertividade, né, eu tô olhando aqui, não ser o melhor dentre esses atletas que a gente comparou. Mas é o que tem a melhor capacidade de construção entre os zagueiros do Cuiabá. E é um zagueiro canhoto, o único zagueiro canhoto do elenco, né. Então são N fatores que envolvem a escolha de tal jogador, de N, de X, de Y, de Z jogador, para ser titular. Mas eu acho que o Bruno Alves tem capacidade, sim, para ser um dos principais zagueiros do clube na temporada de 2024. É claro, o Cuiabá só tinha pelo menos três zagueiros, então naturalmente precisaria do quarto, né. Você sustentar Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americano com apenas três zagueiros é muito complicado. Então o Cuiabá recebe mais o nome e mais uma opção para o Antônio Oliveira, que tá fazendo um excelente trabalho nessa equipe. Beleza, rapaziada? Bom reforço, concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.